Aquelas piadas de camate, vim e tá mais de surro, já não dá certo, né? Então vai ter que falar bem, por isso eu tenho que voltar a estudar. Isso tudo começou no meu dia, teve uma conversa com o diabo, graças a Deus. Depois eu dei uma chapada aqui para perceber que eu tinha que atuar naquele lado. Agora recebam com um pouco de aplauso o nosso senhor, uma pessoa que tá aqui pra fazer o seu serviço. Queremos ter o Tiago Costa, mas ele não vem. Vocês sabem que o Tiago Costa tem um cachico. Não sabem disso, o Tiago Costa tem um cachico, né? Recebam com um pouco de aplausos, Orlando Capata. Orlando Capata, tá aí. Ele ouviu, porque tem ouvidos. Ele ouviu. Orlando Capata, soube aqui, cota bem humilde. 20 anos na arte, novo talento. Tá metendo uma lacosta aí na ponte, porra. Esse mambo não é jacaré, esse é todo bengu no peito. Boa noite a todo mundo aqui. Eu sou cristão, aprendi que os humilhados serão exaltados. E a coisa que mais me agrada nem é esse versículo. É aquela parte que o desímpio vai arder no fogo de enxofre do inferno. Tá com ele. Foi muito interessante ouvir aqui a agrega do pessoal. Eu sou esforço aqui, eu até queria ter passado antes, porque o pessoal não passou antes de mim. Com certeza que faz o meu trabalho. Eu sou aquele tipo de humorista que... Não apetece ver, estás a ver? Se você não rir, está tranquila. Não exige muito. Não, estou a ser sincero mesmo. Porque, pá, é muito difícil atuar num sítio onde um gajo do primeiro, outro minuto, de um da puta, a cor da tua, quer dizer, o lumpeno que trazem aqui, quer dizer... E tenho que estar a me misturar com essa gente, né? Mas, provas, cada um dá o que tem, não é? Ele é o que tem, demasia. É estúpido, não é? E parece que esse espaço também permite isso. É o problema do pobre, não é? Uma tumba atrasada, não é? Quando lhe dão um espaço, ele lhe quer sempre mostrar que é um espaço. Ou, estou a falar de ti mesmo. Olha, eu tenho... Sinto-me muito bem em estar aqui. Eu não quero grelhar o cotingo, de forma alguma. Eu quero sim é falar que esse pessoal apresentou aqui ideias muito equivocadas. Eu tive o cuidado de buscar a história deste grande homem que está aqui. E antes de eu avançar até para o início de tudo, eu vou vos dizer uma coisa que ele nunca teve a coragem de dizer, mas que aconteceu quando ele esteve em coma. Ele teve um tratamento tão, tão bom por parte dos médicos, que aproveitaram a lhe circuncisar já também. A parte mais chata é que ele, quando acordou, ficou nervoso. Ele disse, diminuíram essa merda, diminuíram. Essa foi a melhor, acredito, essa foi a melhor. Daí para frente era... Olha, o cotingo é ambulano, ele nasceu em Benguela, que é a terra reconhecida como a terra das morenas e de peça nos presidentes da república. Ele tem uma carreira muito importante lá, teve uma carreira muito importante lá em Benguela, tanto é que ele foi modelo, modelo de um porcaria sem futuro, que é mais ou menos o que os familiares eles esperavam, né? E como forma de dividir a vergonha da família, ele comecei a imitar o canal do show. Sim, rapando todos os pelos públicos. Não se preocupe, nem todo mundo aqui sabe o que é pelo público. Tem mais gente, uma tumba aqui. Saiu do Benguela para Luanda e graças a Deus deu-se mal, não é? Então teve que voltar a Benguela para buscar o seu cesto de fazer lunes. Quando ele chegou a Benguela, o pai dele mandou-lhe voltar porque já tinha dado o cesto ao irmão dele, meu nome, Jerilson. Não, esse é um outro, esse é um... Jerilson Daniel. E hoje, ele é um homem altamente próspero, que todos nós sabemos. Ele hoje está conosco, não é? E a presença dele aqui hoje é prova muito mais do que alta e suficiente. De vocês verem que agora somos nós quem controla a narrativa. Ele agora está se castigando perante nós. Ok. Por quê? Porque já não dá mais aquelas piadas de camate, vimitar mais de surro, já não dá certo, né? Então vai ter que falar bem. Por isso teve que voltar a estudar. Isso tudo começou no meu dia, teve a conversa com o Tiago, graças a Deus. Depois eu vou dar chapada aqui para perceber que eu tinha gato naquele lado. Eu gosto muito de ver, gosto muito de vê-lo. Ele cresceu e venceu na vida. Chegou até a ter um programa de televisão, que muita gente acompanhava. Mas eu, graças a Deus, graças a Deus não conseguia acompanhar. Eu gosto de não acordar apertador, pegar o microfone com a mão. Também gosto dele porque eu tenho uma esposa, coisa que muitos artistas não têm, que é uma vida social sólida. Eu gosto porque é um exemplo bom de seguir. Eu gosto muito de vê-lo com a sua esposa bonita, querida, sua esposa branca. E eu, quando os vejo juntos, eu penso naquele desenho animado. A macha e o preto. Podem pesquisar no Google. E olha, o ponto mais alto da tua carreira, meu irmão, confesso-te, o ponto mais alto da tua carreira para mim foi quando você desinteressou o Tiago no programa da Zap News. Para mim foi o ponto mais alto. Foi aí onde eu percebi que eras muito pequeno, mano. Percebi que eras maturra, atrasado. Porque o Tiago tinha feito uma observação e o teu nível intelectual não chegava até aí. E eu deleitei-me com aquilo. Porque é tão bom ver uma pessoa grande cair, está a saber? Cair em coisas, em minharias. Já chega atrasado ao programa, está o Tiago e os outros a falarem de outras coisas. Ele logo que chega, põe-se a dançar, como um parvo qualquer que ele é, né? Não, eu não estou ofendendo, ele é cotinho ou parvo. Não é assim que ele... Um parvalhão aí, põe-se a dançar. E depois, graças a Deus, tinha uma pessoa instruída lá dentro. Quem era a pessoa instruída? Ah, sume. Não, foi o Tiago. Aí o Tiago olha para ele e diz, olha, sou lá em casa, para saberem que isso aí que ele fez, não é humor, não é? E pronto, a partir daquele momento, ele virou um autêntico K2. E, quer dizer, queria arremessar coisas e, sim. Mas, graças a Deus, depois daquele dia, aconteceu uma coisa fenomenal na carreira dele. Perdeu a piada. Daí para frente, era muito difícil o Rodrigo contar coisa e, realmente, as pessoas rirem. Porque sentia-se que faltava alguma coisa nele, não é? E nem era o braço ainda mesmo, não é? Porque ainda não tinha feito acidente. Vocês também tocam muito no braço, não é? Deixem-o à vontade. Deixem-o à vontade. Ele pertence à ANDA, não é? A Associação Nacional de Deficientes. E hoje em dia não se diz deficiente, isso é pessoa especial, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Esse foi o meu tempo de grelha. Foi, sim. Vamos à luta! E aí E aí E aí E aí E aí E aí